Quem aí quer aprender a fazer uma rosa modelada com caramelo? Me conta! Porque vocês toda hora me mandam uma mensagem falando Isabela, ensina modelagem! Então, gente, é hoje que eu vou ensinar pra vocês. E ela não é de pasta americana, não é de pasta de flor, é com aquilo que você tem em casa, entendeu? Que são dedinhos. Vamos começar? Vamos começar a fazer então essa rosa. Eu tô usando esse doce de leite, que ele é tipo uma pasta. Ele tem... assim que a gente começar a trabalhar com ele, ele já vai ficar maleável, beleza? Então vamos abrir. Vou retirar uma porção. Bom, tirei um pedaço aqui. E agora eu vou amassar bastante pra passar o calor da minha mão aqui pra esse doce de leite. Assim ele vai ficar maleável e vai conseguir dar... Ficar na consistência ideal pra gente conseguir modelar. Olha como a massa já ficou bem macia. Tá vendo? Bom, vou tirar aqui uma bolinha, ok? Uma bolinha pequena. Vai depender do tamanho que você quer fazer. Eu vou fazer uma bola. Vou aquecer ela bem legal aqui. E com a minha palma da mão, vou rodar. Assim, gente, eu consigo fazer uma coxinha. Olha que trem mais lindo. Vou colocar ela aqui, ok? Agora, eu vou precisar de duas bolinhas. Na verdade, a gente vai precisar de dez bolinhas no final. Mas a gente vai fazer com duas. E depois eu continuo com as outras etapas. Então, vou pegar a bolinha. Fazer bolinha. Todas elas vão fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui nesse meu ossinho da mão. Porque fica muito mais fácil de eu apertar. Ó, apertar. E ficar assim. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com essa outra bolinha. Vou colocar aqui no meu ossinho. E vou apertar. Ó. Olha que show. E assim eu fiz duas pétalas. Vou pegar a minha coxinha que ficou aqui. E vou colocar assim. Agora, vamos fazer mais três bolinhas. E a mesma coisa. A gente vai precisar amassar e fazer as três pedras. Vamos lá. Rapidinho. Prontinho. Já temos as três pétalas. Agora, gente. A gente vai colocar assim. Não precisa colocar nada. Não precisa colocar água. Não precisa colocar nada pra grudar. Ela tá quente, né? Da nossa mão. E ela vai encaixar direitinho. E sempre uma dentro da outra. Deu pra perceber? E aqui, colocando mais uma dentro. E vou rodear de novo. Essa daqui de agora, tem que parar por fora. Pra ficar sempre assim. Fora, dentro. Tá vendo? Dentro, fora. E aí vai. Vou fazer de novo assim, ó. Um carinho. Pra que essa flor fique linda. Olha isso. E última etapa. Que é colocar essas cinco pétalas aqui nessa flor. Ok? Vamos lá. Sempre uma dentro da outra. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Assim. Gente, vocês escolhem bem o lado mais bonito, hein? Olha. Ah, vamos combinar? Olha isso. Olha isso. Que lindo, gente. Não ficou show? Serve pra decorar tortas. Pra fazer várias preparações. Se quiser aparar aqui a beiradinha, pode. Vou pegar uma faca. E aqui eu consigo ainda recuperar um pouquinho de pasta. Prontinha a nossa flor. Vamos aprender mais um tipo de flor? Próxima técnica. Depois de eu amassar bastante a pasta, eu vou colocar aqui. E com a ajuda de um rolinho, eu vou abrir. Sem precisar untar com nada. Vai grudar um pouquinho, mas muito pouco, ó. Vou abrir. Quanto mais fino eu fizer, às vezes mais bonito vai ficar. Vou descolar. Se trincar um pouquinho, não tem problema. Porque é um caramelo. Pronto. E aqui eu vou partir sete pedacinhos. Um, dois, três, quatro. Vou enrolar. Assim. E uma dentro da outra. Tem pra ver? Dessa maneira. É só enrolar. Agora, a gente vai pressionar aqui no meio, ó. Tá vendo? Pressionar. E perceberam que formou uma florzinha? De um lado. E do outro. Então aqui é dois em um. Com uma faca. Cortar aqui no meio. Agora é só um truque pra vocês montarem os seus arranjos. De novo a gente vai fazer a coxinha. Ok? Só que agora a gente vai amassar a coxinha. Ela vai ficar pontudinha. E aí, a gente vai pegar um garfinho. Vincar aqui o meio. Ups. Vincar o meio. E depois, eu vou vir fazendo as ranhuras. Como se fosse uma folhinha. Basta apertar aqui a base. E se quiser até alongar um pouquinho do ladinho de cá. Olha que folhinha mais linda. E aí, gente. Vocês podem montar esse arranjo de várias formas. Fiz aqui uma correntinha só pra vocês verem. Como que dá pra montar um arranjinho? Fiz uma. Fiz outra. Coloquei minha folhinha aqui. Coloquei outra florzinha aqui. Outra aqui. E já dá pra decorar uma torta. Olha só, gente. Como que ficaram as minhas florzinhas. E agora, todas juntinhas. Com mais folhinhas. E com várias terminações. Fica lindo pra decorar uma torta. Um rocambole. Algo que realmente você queira impressionar. Não só de visual, quanto de sabor. Olhem que decoração linda. Eu acho que vocês vão arrasar. Se vocês colocarem em cima de uma torta. De um rocambole. De um ovo de páscoa. Enfim, tudo fica lindo com essas flores lindas aqui de doce de leite. Gente, espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui pra mim o que vocês querem aprender. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E de curtir esse vídeo. Tá bom? Até o próximo.